Olá pessoal, tudo bem? Tudo em ordem? Muito bem, saiu a confirmação da prova da PRF, beleza? É disso que o vídeo trata hoje. Fique aí até o final, você vai gostar. Antes de qualquer coisa, pessoal, é muito importante para o canal que você dê like, porque daí o YouTube percebe que o vídeo é importante e vai recomendar para mais pessoas. Comente a notícia aí nos nossos comentários, inscreva-se no canal e também destrave o sininho. Ah, outra coisa importante, me propague nas suas redes sociais, compartilhe meu vídeo aí no seu WhatsApp, beleza? Bom, eu sou o Daniel, Daniel Pereira Cortes, sou treinador de pessoas interessadas na obtenção do conhecimento para depois utilizar esse conhecimento na UAB, no Enem, nos concursos de um modo geral e pela vida afora. Eu sou advogado há 30 anos, sou coach de concurseiros há mais ou menos 15, fui servidor público, fui coordenador do serviço de mentorias do Aprovo Concurso e sou professor de Direito Público, sou autor de livros. Sobre isso, aliás, eu quero te dar uma dica importante, quero te fazer um convite para visitar os meus produtos. Estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Olha só, eu tenho um livro lá, um manual por R$ 9,90, um manual para concurseiro sem dinheiro. Como é que faz para a gente estudar gastando pouco? Dá uma olhada aqui embaixo, o manual só custa R$ 9,90, é bem fácil, bem tranquilo. E também tem um livro ensinando um método muito bacana de como é que você consegue estudar com qualidade. O livro custa R$ 19,90. Esses dois, o manual e o livro, são todos em PDF, você baixa no seu computador, não tem problema. O link é aqui embaixo. Também quero te convidar para as minhas mentorias exclusivas, está tudo aqui embaixo no link. Dê uma olhada lá. Olha só, notícia super esperada, né? O caso da Polícia Rodoviária Federal falava-se que não vai ter concurso, o Sebrasp, por conta dessa pandemia de Covid, o Sebrasp não vai fazer porque vai expor as pessoas e tudo mais. Mas enfim, saiu, saiu ontem, o Diário Oficial da União publicou sobre os locais de prova e também sobre o concurso da PRF, marcando a prova para o dia 9 de maio. Então preste bem atenção aí. Provas serão no dia 9 de maio e o ensalamento, os locais de prova serão divulgados no Sebrasp a partir do dia 4 de maio, não antes, a partir do dia 4 de maio já estará lá no site do Sebrasp o ensalamento, ou o famoso local de prova. Então, de novo, de novo, de novo, dia 9 de maio é a prova, vai ser no domingo. Dia 4 de maio sai o ensalamento, saber onde é que você vai fazer a prova. Outra coisa que saiu nessa publicação é o seguinte, por conta do coronavírus, eles publicaram, o Sebrasp tem feito isso com certa frequência, publicou quais são as medidas de segurança sanitária. Então, é muito interessante porque eles vão fazer a medição de temperatura e aquele candidato que tiver, entre aspas, com febre, com temperatura alta, o que seria um indicativo de Covid, não é que ele não vai ser impedido de realizar as provas, mas ele vai ser encaminhado para um local diferente, lá mesmo, numa sala especial, para ele fazer a prova. Então, todos os cuidados aí são extremamente necessários. Uma coisa interessante também que eu percebi é o seguinte, a PRF estava fazendo uma certa ingerência, as coordenadorias estaduais estavam fazendo uma certa ingerência junto aos governadores para que esses governadores, por conta da administração da pandemia do Covid, auxiliassem a desobstruir eventuais lockdown, essas coisas todas, para que a prova acontecesse. Esse é o bastidor da notícia. Eu não sei exatamente como é que está essa conversa aí com os governadores. O que eu sei, de antemão, é que antes, 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 o Sebrasp vai fazer um grande, entre aspas, um grande teste, porque nós teremos, já agora, no próximo domingo, dia 2 de maio, nós teremos uma prova gigante no Brasil inteiro do IBGE. Então, portanto, o Sebrasp, que é a mesma banca, vai já fazer um teste agora. Agora, eu acredito que, saindo-se bem esse teste, dando certo, né, teste, né, infelizmente, mas é a realidade, eu estou colocando aqui o nome de teste, né, aí acho que a coisa se encaminha. Obviamente que, em termos de concurso público, e eu estou nisso faz muito tempo, a gente nunca pode bater o martelo e dizer, ah, vai ser, está tudo certo. Não, porque daqui até o dia 9, até o dia do concurso da PRF, tem muita coisa para acontecer. Então, portanto, fique de antena ligada, fique de orelha em pé, porque muita coisa ainda pode rolar, tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte. Então, dia 9, não é? Dia 9 é prova, e os locais de prova, o instalamento, serão divulgados no dia 4 de maio. Anote aí na sua agenda, beleza? Ó, a única coisa que você me deve aqui, dê uma olhada aqui nos links dos meus dois livros, livros digitais que você baixa, está aqui embaixo, 9,90, é 19,90, é preço de pizza. E também, eu te convido para fazer mentorias comigo, está tudo aqui embaixo, show. Ah, dê like, comentário, é a única coisa que você me deve para falar a verdade aí, tá bom? E me propague nas suas redes sociais. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.